Ainda bem que tem bebedor Quando eu vou treinar assim Para sair pela mão Eu vou botar, tá ligado? Olha 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 Graças Olha E aí Obrigado. Eu tenho um C5, cara. Aquele C5 lá, sabe? O que é o C5? O que é o C5? Não, o que é o C5? O que é o C5? Não, vamos tentar. Mais uma vez. Não sei se eu vou deixar que eu botei mais solta. Aí, ó. Só que ele tá sem solta. Esse vai sair com o C5. Eu vou fazer o C5. Gabriel, você tem o preço? Você quer novo, Senhor? Eu tô novo. É, usado eu já não tenho, cara. Mas o quê que é? O que é o C5? Não, eu não sei. Não, o C5. Vai ter mais vozes. Eu tô com o C7, só que esse é meu mesmo, né? Esse aí tá quase 100 reais mais barato, cara. E o M8. E o M8.